O projeto de lei ordinária 51 barra 2019 do executivo seguramente foi um dos assuntos mais discutidos na sessão da Câmara de Vereadores. Nele, a prefeitura solicita autorização para contratar junto ao BRDE empréstimo no valor de um milhão e meio de reais para aquisição de mil lâmpadas de LED. Particularmente postei algumas empresas que trabalham no ramo e achei realmente, acho que um milhão e meio para mil lâmpadas é um pouco alto o valor. E outra, é injusto eu fazer uma conta e deixar para o meu sucessor pagar. Então, isso eu não concordo porque já tem os parceramentos do FAPS, já tem esse empréstimo, o empréstimo da compra das máquinas, vai ter mais esse agora. Então, o próximo prefeito vai acabar assumindo aí inúmeras contas, inúmeras obrigações que não são dele. Vai dar o valor de um mil e quinhentos reais. São mil lâmpadas para um milhão e meio de empréstimo para comprar isso aí é um pouco alto. Porque, na realidade, essas que hoje estão nos postes, elas custam na base de 350, vamos chutar 400 reais. É um pouco alto esse valor só para mil lâmpadas. Já fui chefe do setor de iluminação da prefeitura e conheço um pouco aquele setor. E digo que é absurdamente caro o que está sendo proposto, o endividamento do município. O município, mal das pernas, com o nosso FAPS destruído, vai entrar no financiamento para pagar praticamente um mil e quinhentos reais por lâmpada. Mas o que é isso? Como presidente da Comissão de Justiça, uma das coisas que eu já vi de antemão no projeto é que é pedido a liberdade que não se coloque as condições de pagamento agora porque seria uma exigência do BRDE. Isso é uma brincadeira, uma piada. Não sei nem se eu vou estar aqui quando tiver que votar, mas eu quero deixar bem claro que o meu voto é contra. Porque mil e quinhentos reais por uma lâmpada, só um pouquinho, gente, se nós aprovar isso eu vou ter que dizer para ti, quem tem que levar a presa é nós aqui. É um milhão e quinhentos o empréstimo, mas é para comprar a lâmpada completa, não é só uma lâmpada. Eles querem me ordenizar a cidade, não é mil e quinhentos reais uma lâmpada, é o reator, é tudo o que precisa, o braço. Pois não, nobre colega? Agradeço, nobre colega. Só que volto a dizer a vossa excelência, o projeto é totalmente equivocado, porque ele fala para comprar a lâmpada. E lâmpada mil e quinhentos reais, vou lhe dizer uma coisa, hein? Com certeza nós achamos uma para iluminar a cidade toda. E como já foi falado também, quando trocar essas lâmpadas, as que estão no centro vão para os bairros. Na próxima sessão, o projeto vai para a segunda discussão. Por telefone, o titular da Secretaria de Obras, Isaías Machado, defendeu a importância do projeto e da economia que as lâmpadas de LED representarão para o município. Onde tem iluminação LED, a cidade fica muito mais bonita e muito mais clara. Ela tem uma capacidade de iluminação muito maior. E cada ponto que nós trocarmos, a iluminação LED representa uma economia de 60%. Tu vê, então, que é uma economia muito grande.